Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos curtir um pouquinho de vlog hoje. Vou gravar um pouquinho da minha noite. São 19 horas e um minutinho. Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu trouxe agora lá do macro. Fui lá no macro. Comprei umas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. Tô fazendo ali, gente, um franguinho pro Apolo. O Apolo chegou agorinha da escola também junto com a gente. E aí eu vou mostrar um pouquinho da minha noite pra vocês, tá bom? Os dois estão lá no meu quarto. Tô fazendo aqui o franguinho pro Apolo. Aquele peitinho de frango, gente. Aí eu tempero. Eu até mostrei aqui pra vocês como é que eu tempero ele. E aí eu só grego ele aqui na minha frigideira, ó. Tá delicioso. Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu trouxe lá do macro. Eu comprei essa caixa organizadora aqui, ó. Ela é transparente. A minha intenção dela, gente, a priori, é colocar os remédios dentro dela, gente. Que aqui em casa tem um monte de remédio dentro do meu armário. Eu não aguento mais a bagunça de remédio dentro do meu armário. Então eu trouxe ela, que ela é bem grande, ó. Ela vai caber. Eu tenho uma caixinha daquela estilo farmacinha. E aí eu vou deixar dentro dela somente remédio infantil. E aqui dentro eu coloco os nossos remédios. Pra adulto. Aí trouxe... Ui, acabou de cair aqui, ó. Aí eu comprei cookie. Que o Apolo adora, gente. O Apolo gosta muito de cookie. Comprei esse da Nestlé, que ele escolheu. Aí trouxe a minha maionese. Gente, eu amo essa maionese. Que delícia. Aí comprei o álcool em gel. Que eu... Quando eu fiz as compras eu esqueci de comprar. Então eu trouxe o álcool em gel. Esse aqui é 750 gramas, ó. Da Cooper Alco. Trouxe um. E uma palha de aço. Comprei, gente, ó. Minha no meu frango tá cheirando. Comprei essa moça de colher. Deve ser leite condensado de colher, né? Nossa, nunca comi. Mas só de olhar a gente ia dar água na boca. Vocês já comeram, gente? Olha só. A cremosidade perfeita para completar a sua sorinência. Ai, que delícia. Aí, pessoal. Nós compramos um Edredon. Na verdade, esse aqui foi o meu marido que comprou. Pra ele. Olha só. É o Edredon dupla face, casal. Eu achei ele super baratinho, gente. Tava R$ 49,99. Mas se você tiver o cartão de lá, né? Fica mais em conta ainda. Ou se você comprar acima de três, se eu não me engano, fica mais em conta ainda também. E aí, ele é dupla face. Bem fofinho, ó. Se você tem um zoom. E eu trouxe também essa caixa. Essa caixa preta. Caixa organizadora. Não tem, eu acho que é o tamanho dela aqui. Não tem. Aqui, ó. 55 litros. Trouxe ela, gente. Que eu quero fazer umas mudanças aqui na minha cozinha. Vou voltar, assim, pra aquela moda bem antiga. Que, na verdade, muitas pessoas ainda utilizam essa maneira de armazenar alimentos. Então, eu quero deixar arroz, açúcar, feijão. Tudo que for pesado, eu quero deixar aqui dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa. E organizar num cantinho aqui da minha cozinha. Qualquer coisa, eu mostro pra vocês depois em um outro vídeo. E essas foram as minhas compras, gente. Agora eu vou servir o jantar do Apolo. Que ele tá com fome. Ele já tá aqui mexendo nas minhas coisas. E essa mochila aqui, ó. De onde é essa mochila? Vamos comer comidinha? Tem gente que já tá jantando. Comendo franguinho, caldinho de feijão e arroz. Né, filho? Você vai ficar forte, meu amor? Vai ficar forte? Depois você vai querer comer sobremesa? Tá. Você vai querer comer sobremesa? Sim. Vai, né? Que bocão, meu Deus. Que lindo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto